A cidade que mais cresce no Brasil, que tem o grande Fernando como prefeito e a primeira-dama Simone, que faz um trabalho extraordinário no social ao lado do prefeito destaque do estado de Goiás. E hoje, aqui na cidade de Goiás, recebendo a comenda mais importante do estado, comenda de ordem do mérito Anhanguera. Reconhecimento ao trabalho de muitas pessoas que acreditaram que era possível abandonar as práticas assistencialistas do passado e fazer com que a assistência social seja realmente uma política pública, de fato, de verdade, em Senador Canedo, como é hoje. Fala um pouquinho desse diferencial dessas políticas públicas. Hoje nós temos uma lei municipal de assistência social, uma coisa que nunca aconteceu antes. Temos benefícios eventuais que são regularizados por essa lei, temos técnicas que são muito mais valorizadas do que antes, nossos ambientes estão adequados para atender os nossos usuários e temos uma equipe que é verdadeiramente apaixonada pelo que faz. Fernando, o município é um verdadeiro canteiro de obras. É o município que mais cresceu no país. É uma prova que está no caminho certo com a gestão de vocês. Batemos mais de 155.635 habitantes, segundo o último censo do IBGE, e em 10 anos crescemos mais de 84%. Isso duplica a nossa responsabilidade, mas hoje eu quero compartilhar com toda a população esse mérito que a Primeira-Dama está recebendo do destaque do serviço social em Senador Canedo, como ela disse, que tem alcançado um nível de profissionalismo muito grande, fazendo com que, de fato, a ajuda e o serviço social chegue a quem mais precisa, de forma certa, de forma coerente. Então, Senador Canedo, toda hoje, pode ficar muito feliz com essa comenda que a nossa Primeira-Dama está ganhando. Simone, parabéns, que Deus continue abençoando o trabalho de vocês e esse reconhecimento é prova que está no caminho certo. É isso aí, obrigada. E nosso reconhecimento a toda a equipe Semasc, quase 200 pessoas que trabalham todos os dias, com muito amor, muito carinho e muita competência lá na Semasc de Senador Canedo. Legenda Adriana Zanotto